Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a nossa campanha novamente de Mongólia Mais que um prazer de vocês comigo, galera, olha só, tava dando uma olhada aqui Nós já passamos Otoderps e França, tá, no desenvolvimento total Passamos atrás somente de Castela, provavelmente Castela já pegou, já teve o casamento ibérico lá, tá Por isso que ele tá com tanto desenvolvimento assim, não é comum E galera, no último episódio, por algum motivo, eu cliquei em abandonar essa colônia aqui Sendo que eu vou atacar esses caras, tipo, não faz sentido nenhum, não sei porque na minha cabeça isso aqui fazia sentido Não fez sentido nenhum, tá, mas é isso Eu mandei o meu colonizador voltar pra cá, mas agora só em 154 dias que ele vai vir Yeeey, boa, o Aka mandou bem, é isso E por enquanto é isso, galera, por enquanto é isso, deixa eu colocar esses caras de cá Eu vou atacar esse cara, eu quero conquistar ele rapidinho, vou ganhar um pouco mais de colonial range E provavelmente eu vou conseguir pular pra América do Norte Lembrando que eu só tenho que descobrir o novo continente, tá, pra conseguir dar spawn no colonialismo Tá difícil, tá complicado, mas acho que vai dar Ainda mais agora que eu cliquei, né, perdi mais 4, 5 meses aqui Por conta de que eu cliquei aqui Ok, eu não vou dar rebirth por causa disso A série tá muito boa sem rebirth assim Vamos lá, galera, vamos continuar Deixa eu diminuir, não, na verdade não vou diminuir não Se não me engano, vou até olhar uma coisa aqui Vai surgir rebeldes aqui Eu tô com problema de rebeldes aqui, não estou? 19k de raixir separatis Logai, perder 100 pontos diplomáticos Eu vou perder um clan Logai, assim, sinceramente isso não me interessa O Elet já teve, sem problema Ganhar a Ducatus ou perder a Ducatus? Vamos ganhar a Ducatus e perder a Agressiveness Yoglo Yoglo Aqui embaixo Tá bom, esse aqui é um bom lugar pra se colonizar Eu provavelmente vá colonizar por essa região aqui Eu pretendo colonizar a Austrália Ok Grana Perder a Agressiveness Me parece bom Parece bom Galera, olha só Olha só Nossa produção de pontos Definitivamente não está das melhores Eu queria produzir mais pontos do que nós estamos produzindo Provavelmente meu próximo grupo de 10 vai ser um grupo administrativo Provavelmente Realmente Os caras chegarem aqui logo de uma vez Come on, guys Come on, come on, come on Ahm O que você está fazendo? Ah, você é o meu conquistador Você está tentando descobrir o que tem aqui ainda Ok, vamos lá descobrir Provavelmente ele vai descobrir e não vai continuar Quantos dias ainda? 60 e tantos dias Crap, crap, crap Ok Uma das coisas que eu vou fazer é começar a justificar Nesse cara aqui em tondo Provavelmente nós vamos tacar aquela região Enquanto as outras coisas não estão prontas Deixa eu chamar esse cara de Ming de volta Acabar no 45, 42 Ok, como eu imaginei o exército dele está aqui Deus do céu Deixa eu atacar esse cara Thank you Ok Ainda não ganhei o caos dos velhos, né Perfeito Ah Você já consegue Já consegue vir pra cá? Acho que a resposta é não, né Por que você está vindo aqui embaixo? Norte Pacífico? Você está indo lá embaixo? What? Deixa eu declarar essa guerra aqui Deixa eu fazer uma coisa, galera Olha só Vocês vão pra lá Um pra lá Dois pra cá Né Um pra cá E depois Deixa eu ver Vamos fazer isso de uma vez pra todas Acho que vai dar pra pegar Mano Perfeito Step wipe Alguém imaginado Deixa eu Na verdade eu vou colocar a maior parte aqui Desse exército Vocês todos vão pra lá Vocês todos voltem Vocês vão pra lá Na verdade nem eu sou de vocês Vamos só os canhas pra cá Esse aqui é um forte nível Nível 1 Provavelmente São forte capital Stalken Mild Garrison Três regimentos É o suficiente pra pegar isso aqui 15 Arm Tradition Ou ganhar Arm Profissionalism Arm Profissionalism Como eu já disse Como eu sempre falo É Manpower Talvez eu queira o Arm Profissionalism Nesse momento Eu não preciso exatamente De Arm Tradition Ok Arm Profissionalism Ah galera Esse core aqui vai terminar Quando? Tá demorando Ah uma coisa galera Uma coisa que eu tenho que fazer Tá Eu tenho que promover de novo Jushin E transformar eles em Mais 102 pontos Por que jogo? 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 Definitivamente nós vamos colocar o foco em Diplomático Eu deveria ter feito isso Vou aproveitar e Transformar essas coisas em core De uma vez por todas Pronto E agora eu vou rushar Tecnologia Administrativa Sério 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 jogo Sacanagem Não termina a Siege Sofra atriz Ah Filhos da mãe Whatever Eu quero Vir pra cá Quero colonizar esse lugar Pra eu conseguir Derrubar esses caras aqui Vamos começar a nossa conquista Daquele lado Mais um lugar Mais um lugar Convertido com sucesso Eu não vou ficar Convertendo nada não Gastar dinheiro com essa conversão Tá muito caro Definitivamente não vale a pena Vamos fazer uma grana aqui Uou Tô fazendo grana mesmo Em guerra Deixa eu recrutar mais uns exércitos Aqui Além disso Deixa eu levantar Banners Se der pra levantar Banners Eu vou levantar Banners Banners Obviamente eu perdi todos Obviamente eu perdi todos Esse lugar aqui Interessante Mas é isso mesmo Ok Quero usar banners Simplesmente porque É a economia de manpower Basicamente Por isso que eu estou Levantando Meus banners Aqui Inclusive Se aqui tiver cavalaria De fato tem Eu vou destruir elas Deixar os banners Perfeito Pagar um pouco de corrupção Por conta disso Mas iriz Olha iriz Aqui também eu tenho Quatro cavalarias Eu adoraria substruir elas Por banners Provavelmente nós vamos Fazer isso Só preciso que isso aqui Caia de uma vez De uma vez por todas Galera Não vai dar tempo Sério Não vai dar tempo De descobrir a América Acho que não vai dar tempo Isso aqui está demorando demais 1,98 Ok Ah já cheguei aqui Perfeito Preciso de um exército Vamos lá Quem já ganhou Causas belas lá Que eu precisava Deixa eu Fazer essa O que? Por que? Por que? Por que eu não consigo pegar isso? Lógico que eu posso fazer isso aqui De como cor Ai meus barcos ainda vão entrar em Por que eu faço isso? Ah eu vou ter que parar Essa guerra aqui Why? Tá bom Só virar meu tributário Isso aqui Vai me dar dinheiro E é isso Ah Ah Simplesmente eu não quero Ter que lidar com esses barcos aqui Galera Por isso que eu fiz Vocês venham Você vem pra cá Você Você Vem pra cá Porque eu preciso atacar Esses caras aqui embaixo Estou sofrendo o risco aqui De que tem um uprise E eu perder essa colônia aqui também Então Nada disso é legal Nada disso é sensato Ao meu ver Pegando um pouco de grana Aí você Eu vou Um power ou grana? Dois do catos Um power então É isso Eu posso mudar até Abril de 95 Você terminou Você parou aqui Eu consigo No green colonial range? Não Ah Eu estou com o cara do colonial range Certo? Estou E esse cara aqui Vai terminar o plan O core Aliás Vou deixar esse cara aqui parado Por garantia Vocês por favor Venham pra cá Ride away Ah Na verdade não Vocês venham aqui Vou trocar Esses soldados Por banners Tem 10 burners Tem 10 burners Não sei por que Eles mostram Só 5 Ah não 5k e 10 burners Ok Se eu me engano Não mandei meu carro Vem pra cá Comando barcos Vou fazer isso Eu gostaria Toda cavalaria Que não é Isso aqui Eu vou deletar Não quero vocês 2 3 Com 5 É Isso aqui já é muito 12 É Não Vou precisar de 3 3 3 7 15 3 5 8 Com 5 13 Perfeito Vocês Entram aqui E você Venha pra cá E essa cavalaria Que volta O importante É economizar Manpower O importante É economizar Manpower Hum Galera Não vai dar tempo Sério Não vai dar tempo Não gostei Disso aqui Por 10 anos Ou por um pouco Menos de tempo 180 180 180 Do Quero A gente tem dinheiro Mas não muito Não dá pra abusar E minhas guerras Elas vão Elas vão custar Bastante grana Não dá pra abusar Mesmo Ok Isso aqui São highlands Highlands Esse lugar aqui É um pouquinho melhor Pra gente brigar Vou esperar esses caras Fazer replenishment Pra que a gente consiga Declarar guerra Nesses caras Aqui Porque uma vez Que eu declaro Guerra neles Cebu Que é esse cara Aqui embaixo E esse cara Aqui também Vão vir Só que eu não tenho Colonial range Pra fazer core Neles Então são caras Que eu não vou conseguir De forma nenhuma Fazer core Contudo Eu consigo fazer Eu consigo Fazer quase Phoenixation Em tombo Vou pegar Essa província Essa e essa Isso que vai aumentar Bem o meu colonial range Talvez eu chegue Até aqui embaixo E isso pra mim Está mais do que eu quero Inclusive Tô olhando aqui Eu posso Fazer cleansing você De fato Nós vamos fazer Isso diminui o custo Pra transformar vocês Em core Então eu quero fazer isso Só esperar Essa cavalaria Fazer replenishment Man leaders Ok Eu sei A cara da disciplina Tá aqui Malevolente Quem virou malevolente Cara de gujo Sei lá Você está me dando Manpower Ok Sem problemas Eu não preciso Uma coisa que eu não vi Você não tem débito Eu deveria ter prestado atenção Você Mais dois ticks Talvez Cara E meu core Eu tenho que prestar Muita atenção Na mensagem De core 17 de junho A gente está em abril Maio Ok Acho que isso aqui Deixou esse exército pronto Certo Eu poderia Buscar mais exércitos Maybe Por garantia É Quer saber Eu vou Buscar mais exércitos Pegar esse restante Banners E mais 3 regimentos Vou pegar Esse restante Vou pegar mais exército Pra garantir Nós não vamos ter problemas Cada ponto de registrativo Com certeza Banners Vem pra cá Hum Por enquanto é isso Ok Mais um tick Mais um tick Ele terminou Consegui o range Colonial range Que é isso Temos hoje Um rest O good to produce it Em jianzo Rio da Coreia Opa Protection Em jianzo Jianzo Até onde eu me lembro Não tem nada Sendo produzido Que seja interessante Vou pegar esse aqui Que dá um rest A menos Ok 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 Pera Meu tratado de paz Com Ming Foi? Meu tratado de paz Com Ming Foi Wow Essa é muito boa Porque Eu vou fazer Take off Land of Heaven Agora Exatamente agora Deixa eu ganhar Essa guerra De uma vez por todas Com vocês Estou quase Não fazendo isso aqui Quase Simplesmente Para eu conseguir Atacar Ming De uma vez por todas Show superiority Outra Ming Perfeito Mas Deixa eu Deixa eu Deixa eu Quebrar esses caras De uma vez por todas Deixa eu ver Com quem Vocês são aliados Você é boa Você é aliado De muita gente Ou Você provavelmente Também é aliado De muita gente É de fato São Deixa eu declarar Essas guerras Tribal Conquest E É isso Pega esse cara Stack wipe É exatamente isso Que eu queria Eu preciso Eu preciso Esses caras Vem pra cá Esses caras Vem pra cá Vamos fazer Estijo nesses negócios Fazer Cor E é isso Tenta sair Dessa guerra Aqui bem rapidinho É uma guerra rápida Eu acho E eu preciso Declarar guerra em Ming Antes que ele exploda Porque Ele tá quase explodindo Tá vendo Isso aqui também é um problema Preciso muito Declarar guerra em Ming Antes que ele exploda Tondo Tá vendo Quero isso aqui Talvez Talvez Essa província É essa Ok Grana Não Pouco de grana Mais um pouco Perfeito Só isso Só isso Pra mim tá bom Tondo Você pode continuar existindo Essa província Aqui tem algum Desprodúcio Interessante Na verdade Tem Essa província Aqui é a menos útil Pra falar a verdade Isso aqui Eu não vou conseguir Conectar Isso aqui vai ficar Numa ilha Eu vou pegar Isso aqui tudo Então Tira a grana Perfeito Acho que isso aqui Tá ok Porque isso aqui Vai ficar tudo Conectado E pra mim é melhor Perfeito Deixa eu voltar Meus exércitos Rapidinho Por enquanto Eu vou aumentar Autonomia nesses lugares Eu não quero Que isso aqui Exatamente Me renda Alguma coisa Certo Mas eu preciso Fazer core Nesses lugares Ops 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 Raise Core Raise Core Raise Core Perfeito Posso pegar Ideias Mais Settlers Não Agora eu quero Minhas techs Vou precisar De minhas Tecnologias Vocês Estão Achando A Sibéria Certo Galera Será que vai dar Tempo Será que vai dar Tempo Vou olhar Uma coisa Ainda não Ainda não Ainda não Ainda não Tá contando Trouxe esses caras Pra cá Você também Vem pra cá Que a gente vai Atacar Ming Ainda não Tá contando Galera Que eu Encontrei Deixa eu Devolver Esse cara Fazendo Spy Network Ming E deixa eu Chamar Você Pera Antes de Chamar você Deixa eu Gastar esses pontos Vou criar um Clean aqui Pronto E agora Eu vou chamar você De volta Thank you Eu posso declarar Guerra nesse cara Provavelmente Eu vou fazer Daqui a pouco Ele também Tem alguns aliados Aqui Mas deixa eu Fazer esses Quores Meu Deus Meus navios Não terminam Opa Vai terminar Vai terminar Agora Não Tá aqui ainda Dá pra Terminar Essa passada Hein Março Ok Ok Tá indo embora Né Não Que What Não Não é possível Isso aqui Deveria contar Ainda não Conta Galera Ainda não Conta Ok Ele Definitivamente Terminou Definitivamente Terminou Mas ainda Não conta A gente Não vai conseguir Dar spawn Talvez agora Não Ainda não Eu não Tenho Range Pra vir Aqui Ah Você tá De brincadeira Na verdade Tenho sim North East Pacific Será North Pacific Vai Explora Isso aqui Julho Perfeito Liber Libera Perfeito Explorei Eu Definitivamente Ainda não Tenho Colonial Range Pra vir Pra cá Na verdade É meio Estranho Não ter Colonial Range Pra vir Pra cá Eu tô Aqui Como que Eu não Consigo Pular Pra cá Por isso Que eu Precisava Dessa Província Por isso Que eu Precisava Dessa Província Eu já Imaginava Isso 105 De distância How 291 What Vamos ver Galera Vamos ver Vamos torcer Ok Agora Nós podemos Dar spawn Foi difícil Foi difícil Eu preciso Declarar Minha Guerra Em Ming Eu não Tenho Certeza Se Em Guerra Nós Podemos Dar Spawn Na Nós Podemos Dar Spawn Na Nossa No Colonialismo Eu Realmente Não Tenho Certeza Mas Nós Vamos Declarar Essa Guerra Aqui Ming Provavelmente Não Tem Nada De Exército Ele Deve Estar Sofrendo Muito Com Os Rebeldes Ele Tem 13 K De Exército Sofrendo Para Rebelde Para Caramba Shun Já Vai Se Libertar Aqui Provavelmente Ele Vai Se Libertar Do Meu Lado Que É Ótimo Que Eu Vou Poder Declarar Guerra Nele Mas Eu Preciso Tomar O Mandato De Ming Nesse Momento Tomar O Mandato Vai Ser Um Pouco Trabalhoso Tomar O Mandato Lá Embaixo Eu Vou Ter Que Arrumar Um Monte De Tributários O Significa Melhorar A Relação Com Um Monte De Gente Mas Acho Que Vai Dar Certo A Gente Arrumar Alguns Tributários Talvez Eu possa Até Fazer Oira De Ser Meu Tributário Não Tem Problema Nenhum E Depois A Declare A Guerra Nele Simples Assim Meu nome é Waka Mais Um pra Ter Comigo Vou Ficar Por Aqui Aquele Abraço E Até Mais Tchau